Olha, PIX nunca é demais. Vai lá, Ari. O Congresso recorre da decisão do Supremo contra a emenda PIX. Artulira conversa com Paulo Gonê para tentar reverter a posição da PGR. Vamos lá, Raniele. Pois é, o Congresso Nacional recorreu a uma decisão do próprio STF, decisão monocrática do ministro Flávio Dino. Não é a primeira vez que o Congresso tenta barrar essas decisões monocráticas. Eles argumentam que isso fere um dever do Congresso e também a autonomia. Eles devem legislar, como legislaram sobre o tema, colocaram esse tipo de emenda na Constituição em 2019 e, portanto, questionam isso. Ontem, inclusive, o próprio presidente da Câmara, Artulira, teve um encontro com o procurador-geral da República, Paulo Gonê, acompanhado da advogada da Câmara. Ele tentou ali procurar uma solução, mas não conseguiu. Ele argumenta, inclusive, nos bastidores, claro, costura ali uma estratégia junto com o presidente da CMO, Comissão Mixta de Orçamento, o deputado também do Partido Progressista, Júlio Arco Verde, do PP do Piauí, uma estratégia para barrar obras do governo, obras de interesse do governo, principalmente do novo PAC, através dessas emendas. Em resposta à Procuradoria-Geral da República, o ministro Flávio Dino também decidiu ontem. Ele reafirmou, na verdade, essa decisão dele, dizendo que já tinha fixado critérios para liberação das emendas PIX e também dos restos a pagar do orçamento secreto, emendas de relator. Tem que ter transparência e rastreabilidade, salvo as obras que já estão em andamento, principalmente aquelas que estão relacionadas à calamidade. Também nos bastidores, Amadeu, uma coisa que eu apurei é que os deputados, senadores, também já estão articulando uma outra forma dessas emendas PIX. Assim como eles procuraram uma solução para as emendas de relator, que foram as emendas de comissão, eles também querem mudar o desenho, o modelo, mas eles não querem retroceder numa conquista. Eles dizem que são uma conquista. E, portanto, eles defendem que são municipalistas e é que é eles que sabem para onde essas emendas devem ir. O... Já está prefeito, então. Quem? Ele devia ser candidato a prefeito, já que eles são municipalistas. Ô, Nájula, eu vou dar uma mexida aqui no programa. Quer dizer, olha o que eu vou fazer ali, você está vendo? Coisa que eu não faço. Tá. Coisa que eu não faço. Eu não falo mais com você, que você é a maior cabeça dura que eu conheço. Eu vou fazer uma coisa, vou alterar aqui, Nájula. Me permita. A manchete da Cátia. Vamos pôr a manchete da Cátia, que é oportuna para o momento, porque ela entrevistou o senador Marcelo Castro, que vai ser o relator, não é, Raniele? A manchete da Cátia, que vai ser o tolerante e caramba no cinema. Então, a manchete da Cátia. Obrigado.